Você pode encontrar paixões de amor Mas ninguém vai te dar o que eu sei Tem até que se dar o prazer Mas posso até jurar que vai ser Que vai te amar com o meu te abenço Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que em um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai esquecer, é mesmo assim Eu vou ficar com a dor do seu coração Na noite fria e no chão Toda noite vai me correr Eu vou ficar com a dor do seu coração Eu vou ficar com a dor do seu coração E eu vou ficar com a dor do seu coração Mas você pode provar milhões de beijos Mas você vai ver Você vai me provar melhor este peixe Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o corpo te tocar Na hora você pode se entregar Mas não pode esquecer, é mesmo assim Por quê? Eu vou ficar, saudade do nosso coração É noite, fria, soledão Saudade, marcha, marco e louco Eu vou ficar, saudade do nosso coração Em cada sorrião Eu vou ficar, saudade do nosso coração Eu vou ficar, saudade do nosso coração Na noite, fria, soledão Eu vou ficar, saudade do nosso coração Eu não vou ficar, saudade do nosso coração Eu vou ficar, saudade do nosso coração Em cada sorrião Eu vou ficar, saudade do nosso coração 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 Obrigado.